Existem perdedores, existem idiotas e existem pessoas que usam cheats em videogames. Mas quer saber uma coisa ainda pior? Os trapaceiros que transmitem seus jogos fingindo que são bons apenas para enganar o público, para assisti-los e apoiá-los. Mas só porque essas pessoas são idiotas o bastante para trapacear, não quer dizer que são espertas o suficiente para se safar disso. De jogos como Call of Duty, a Guitar Hero e até xadrez. É, isso mesmo, xadrez online. É hora de dar uma olhada em ainda mais jogadores que foram acusados, pegos ou que admitiram ter trapaceado. Quid Desde que a saga de Battle Royale da Epic Games, chamada Fortnite, foi lançada em 2017, o jogo vem atraindo tanto adultos quanto crianças, um dos quais foi Quid. Em 2019, com apenas 13 anos de idade, esse garoto ganhou seus primeiros ganhos competitivos no torneio solo da Copa do Mundo de Fortnite, e depois disso não demorou muito para que se tornasse um grande nome na comunidade, e ele começou a ganhar várias competições e títulos naquele mesmo ano. Mas parece que tudo acabou desmoronando para ele. Em maio de 2020, Kay Kwid estava transmitindo um outro torneio, quando de repente, isso aconteceu. Não, o irmão dele não havia feito nada. Parece que Kwid foi apenas expulso do torneio, e banido do Fortnite. Ele na hora tentou apelar, mas a Epic Games ficou em silêncio total. Quatro dias depois, um outro streamer com o nome de Serpent forneceu algumas informações contundentes no Twitter, para que o mundo inteiro pudesse ver. Ele estava conversando com um criador de software de trapaça, que alegou que um jogador na Copa Solo de 2019 havia usado seus hacks sem ser detectado. O mesmo torneio que Kwid participou. Em seguida, eles forneceram à Serpent uma lista de todos os aplicativos específicos necessários para executar esse software, AmyAssist. Para todos os que não sabem, AmyAssist é um recurso que facilita e muito a mira de um jogador, ajudando ele a guiar sua mira em direção aos oponentes automaticamente. Ele é habilitado para jogadores que usam controles para dar a eles mesmos o mesmo grau de precisão que as pessoas que jogam em mouse e teclado. No entanto, a parte mais contundente da exposição de Serpent foi uma captura de tela do stream de Kwid, que foi tirada em maio de 2020, revelando que ele tinha todos esses aplicativos aqui visíveis em sua área de trabalho. E como tenho certeza que você percebeu, Kwid obviamente estava usando um setup com mouse e teclado. Então parece que ele estava abusando desse recurso para dar a ele uma mira melhor artificialmente. Kwid eventualmente respondeu, admitindo que ele de fato tentou trapacear em 2019, mas que não havia funcionado, e apesar dele ter formatado o computador, o programa ainda estava lá. O único problema com sua história é que o download do aplicativo de trapacear em sua área de trabalho tem uma data, 14 de abril de 2020. Isso simplesmente foi um mês antes do torneio, e não em 2019 como ele havia dito antes. Kwid nunca explicou isso direito, e depois de tentar jogar o jogo através de contas alternativas e ser banido repetidamente, ele deixou a comunidade. Eu posso não conhecer muito a linguagem, mas eu diria que isso foi um rei de Kwid. O maior administrador da Terra Qualquer um que tenha jogado um jogo multiplayer online provavelmente vai saber o que é ser um administrador de jogo. Esses são usuários que têm mais poder e responsabilidades do que um jogador comum. E eles usam isso para manter a ordem no servidor e banir jogadores que tentam abusar do sistema de alguma maneira. Mas nenhum deles pode se comparar ao administrador de Rust, chamado Kamomo. Nesse jogo de sobrevivência multiplayer, Kamomo geralmente percebe trapaceiros invadindo o jogo, o que ele confirma verificando o histórico da conta. Mas ao invés de banir a pessoa imediatamente, ele gosta de fazer algumas travessuras antes, como com esse cara, por exemplo, que ele encontrou hackeando recursos no jogo. Kamomo, então, empurra o trapaceiro para sua armadilha, que ele preparou de antemão, destruindo tudo o que o hacker construiu através de seus truques, forçando a pessoa a realmente jogar o jogo de forma correta para obter mais recursos. E finalmente, o urso com minas terrestres é convocado. Isso é o que eu chamo de uma lenda viva. Bom trabalho, Kamomo. É, se você já pensou em trapacear no Rust, eu pensaria duas vezes se fosse você. A não ser que você queira ser humilhado por esse administrador incrível. Basically Retired Ser um pequeno streamer tentando entrar nas grandes ligas pode ser bem difícil. Mas é ainda mais difícil quando você é tragicamente sem graça. Como o streamer da Warzone, Basically Retired, foi. Ellie, por que você está tentando ser uma garota? O que? Streamando principalmente no Facebook, esse jogador gostava de zombar ofensivamente dos outros jogadores para apenas alguns inscritos, ao que parece. No entanto, ele era um bom jogador e foi capaz de competir em vários torneios pequenos. Mas parece que em março de 2022, Basically Retired participou de um torneio de mil dólares de Warzone, e foi quando alguns espectadores começaram a suspeitar de sua gameplay. Surgiram algumas imagens de outros concorrentes que estavam assistindo Basically Retired de uma nova conta que ele criou chamada Shadow Band. Sua mira se movia de maneira muito suspeita em seus alvos, e ele parecia ter um conhecimento quase psíquico da localização de seus oponentes. Uma olhada em alguns de seus vídeos anteriores revelou que ele transmitiu brevemente a sua configuração de desktop para o mundo inteiro ver. E observando um pouco mais de perto, as pessoas puderam ver um aplicativo que ele com certeza não deveria ter no computador, que se chama Cheat Engine. E como o próprio nome sugere, é usado principalmente para trapacear em jogos de computador, muitas vezes conseguindo escapar da tecnologia anti-trapaça das empresas de jogos. Então é óbvio que todos assumiram que Basically Retired estava usando o Cheat Engine para evitar que o software antifraude do Warzone pudesse perceber qualquer hack de M-Bot e ESP que ele pudesse estar usando para trapacear em seus jogos. De qualquer forma, não foi muito bom para ele. Depois disso, esse pequeno streamer começou a simplesmente deletar vários vídeos, removendo a maioria dos seus vídeos que ele postou antes do torneio. É, isso não parece nada suspeito. É, depois de tudo isso, acho que esse cara devia mudar o seu nome de basicamente aposentado para basicamente não posso jogar Warzone de jeito nenhum. Shmooey Guitar Hero é um dos jogos de ritmo musical mais populares do mundo inteiro, onde um jogador pega um controle em forma de guitarra e aperta os botões ao longo do traste no tempo correto com as batidas que ele vê na tela. Desde que foi lançado pela primeira vez em 2005, ganhou uma gigantesca audiência de fãs incrivelmente talentosas, com algumas pessoas levando suas habilidades a extremos surreais. Nos níveis mais difíceis do jogo, ele pode atacar tocando músicas duas ou três vezes mais rápido que a velocidade original. É isso mesmo, eu não acelerei esse vídeo. Corny Jared aqui está genuinamente fazendo isso em tempo real. Incrível! Mas parece que nenhuma outra pessoa era tão incrível quanto Shmooey. Amplamente considerado o melhor jogador de Guitar Hero do mundo inteiro, Shmooey teve várias estreias mundiais por completar algumas das músicas mais difíceis nas velocidades mais altas possíveis. Então, em dezembro de 2021, ele acabou enviando uma coisa que realmente surpreendeu toda a sua comunidade. Ele tocou a música Nine Patterns of Eternal Pain sem perder uma única nota. Uma façanha que ninguém jamais havia conseguido antes. E acho que você pode ver o porquê. A princípio, a comunidade comemorou mais um sucesso de Shmooey. Mas então, alguém percebeu algo muito estranho. Apesar da velocidade, alguns dos padrões de dedos de Shmooey estavam errados. Não havia maneira alguma dele estar apertando os botões corretos com as mãos posicionadas como estavam. E não era só isso, mas logo ao final do upload, uma sobreposição do Windows Media Player apareceu na parte inferior da tela. Então, essa não foi uma gravação ao vivo de imagens não editadas. E sim, uma gravação de tela de imagens potencialmente manipuladas. Atordoada, a comunidade olhou mais de perto e começou a perceber várias inconsistências em seu trabalho. Parecia que Shmooey havia emendado o vídeo dele com a pontuação perfeita em uma versão mais lenta dessa música que ele conseguiu acessar por meio de um programa de trapaças. Ele depois acelerou a filmagem na edição posterior. Em outras palavras, o vídeo era falso. A comunidade confrontou Shmooey e inicialmente ele negou todas as acusações. Mas de repente, ainda mais membros apresentaram problemas que encontraram em seus outros vídeos. E ele acabou cedendo, admitindo que quatro daqueles vídeos foram falsificados do mesmo jeito. No entanto, sua comunidade não parou por aí. Eles começaram a vasculhar cada um dos vídeos que Shmooey havia subido, comparando-os lado a lado com seus próprios vídeos. No fim das contas, na maioria das vezes, as gameplays de Shmooey estavam rodando um pouquinho mais lentas em comparação a outros vídeos. Quando ele aumentava a velocidade do vídeo, o trabalho não ficava na mesma velocidade que as músicas mais rápidas. Levando a essa pequena discrepância que pode ser observada. Após uma análise mais profunda, a comunidade percebeu que todos os seus vídeos foram falsificados dessa maneira. No fim, foram mais de 100 vídeos ao todo, e várias estreias mundiais também. Em 14 de janeiro de 2021, Shmooey removeu todos os seus vídeos do canal, e decidiu postar um pedido de desculpas. Admitindo que, de fato, ele traiu todos os seus seguidores, subindo vídeos falsos em seu canal. Para seu crédito, ele se ofereceu abertamente para reembolsar qualquer um que o apoiou, já que havia feito milhares de dólares assim. Mas no que diz respeito a desculpas, Shmooey parecia bem autêntico e digno, e a comunidade reagiu de forma bem positiva a toda essa confissão. É, parece que Face Jarvis devia tomar isso como exemplo. Se você não entendeu a piada, então vai correndo assistir a primeira parte da série. Schiff e Ronaldo Ser pego trapaceando como um jogador desconhecido online geralmente resulta apenas em banimento, mas ser pego trapaceando nas grandes ligas tem muito mais repercussões. Como dois jogadores de Fortnite chamados Schiff e Ronaldo descobriram em 2019, após uma partida aberta das eliminatórias da Copa do Mundo em que Schiff ficou em segundo lugar e levou para casa 4 mil dólares. Algumas imagens de Schiff e vários outros competidores, incluindo Ronaldo, apareceram, e coisas muito estranhas começaram a surgir. Apenas três jogadores sem profissionais no evento escolheram pousar dentro do alcance de tiro de Schiff. Mas ao invés de correr para uma arma próxima muito óbvia e atacar Schiff, parece que eles ficaram preocupados com outras coisas estranhas e foram todos rapidamente eliminados por Schiff. Isso, meus amigos, é conhecido como Fidgin, onde oponentes conspiram entre si para dar um deles os pontos por eliminar mais pessoas. A Epic Games revisou essa filmagem e descobriu que Schiff e companhia eram 100% culpados de com Lune. Todos os jogadores envolvidos, incluindo Ronaldo, foram suspensos por 14 dias como punição por Conlúnio em várias partidas diferentes e não foram elegíveis para receber nenhum tipo de prêmio. No entanto, naquela mesma temporada, os dois jogadores trapaceiros conseguiram garantir seus lugares nas eliminatórias em dupla, ficando em terceiro lugar e arrecadando 6.500 dólares em prêmios em dinheiro. Vários jogadores de alto escalão argumentaram que sua punição deveria ter sido muito mais severa e que eles com certeza não mereciam lugar no torneio de premiação de 30 milhões. No entanto, a Epic Games não reverteu sua decisão, o que acabou sendo uma coisa boa. Porque quando eles finalmente apareceram na tela grande, nas finais ao vivo, na frente de milhares de fãs muito furiosos de Fortnite, eles ouviram exatamente como a comunidade se sentia. Foram realmente muitas vaias. E então, finalmente, quando o Chief e o Ronaldo foram eliminados da disputa, os aplausos foram ensurdecedores. nada como um estádio cheio de pessoas comemorando o seu fracasso. Só pra te lembrar que você estragou tudo. Nikhil Kamath Trapassear em um jogo é ruim. Trapassear em um jogo de caridade é ainda pior. Mas trapassear em um jogo de caridade quando você é literalmente um bilionário é simplesmente imperdoável. No entanto, esse foi o resultado que Nikhil Kamath conseguiu obter em 2021. Ele fez parte da edição de celebridades do Checkmate COVID, um torneio de xadrez online beneficente envolvendo cinco vezes o campeão mundial de xadrez, Vichy Anad. Vichy estava jogando partidas simultâneas contra cinco jogadores durante transmissão ao vivo pra arrecadar dinheiro para a caridade. E Nikhil, um autoproclamado campeão do xadrez, foi um deles. No entanto, Nikhil embaraçosamente errou seu movimento de abertura. Mas esse foi o último erro que Nikhil cometeu no jogo. Menos de dez minutos depois, Nikhil de alguma forma conseguiu virar o jogo e estava jogando como se fosse um profissional. Alguns movimentos depois e os espectadores ficaram chocados quando Nikhil aparentemente forçou Vichy a resignar. Mas enquanto Nikhil era presunçoso, Vichy parecia estoico. Depois de concluir todas as partidas e conversar com os jogadores depois, ele disse isso diplomaticamente. Isso deixou a comunidade inteira pensando. Como é que um jogador que fez esse primeiro movimento totalmente horrível conseguiu zombar de um profissional no final das contas? As acusações começaram a aparecer e Nikhil acabou admitindo no seu Twitter no dia seguinte que ele na verdade trapaceou na partida usando um mecanismo de xadrez para ajudá-la a planejar seus movimentos. A princípio, ele reconheceu sem entusiasmo e se desculpou pelo ocorrido dizendo que achava que era apenas um jogo bobo para arrecadar dinheiro para caridade. Foi quando Vichy decidiu fazer a sua grande jogada. Ele retuitou a desculpa esfarrapada e acrescentou Foi uma experiência divertida defender a ética do jogo. Eu apenas segui todas as regras do jogo e esperava que todos fizessem o mesmo. Mas que contra-ataque incrível! Nikhil mais tarde se desculpou sinceramente por seu comportamento e a plataforma online Chess.com baniu a sua conta. Cheque mate! Aidan Se você joga Call of Duty Warzone é provável que conhece Aidan. Com seus 2 milhões e 800 mil seguidores no Twitch até hoje esse cara é um dos jogadores profissionais mais bem pagos do Warzone. E o cara joga bem e eu quero dizer muito bem. Tão bem que muitas vezes ele foi acusado de usar hacks em seus jogos. Para seu crédito Aidan foi banido do Fortnite apenas por quebrar as regras usando várias contas para contornar os tempos de espera do lobby. Uma tática chamada Smurfing que a Epic Games realmente não gosta nem um pouco. Apesar disso ele trola as acusações de hackers ironicamente e repetidamente chamando a si mesmo de hacker para acabar com os acusadores ainda mais. Mas de vez em quando a sua jogabilidade realmente parece muito suspeita. como aqui por exemplo onde depois que ele morreu e verificou o seu mapa a localização de cada jogador de repente apareceu para ele misteriosamente. Isso que eu chamo de uma péssima desculpa mas enquanto alguns diziam que isso provava que ele era um hacker realmente acabou sendo uma falha do jogo que foi experimentada por várias pessoas diferentes. Então tudo isso era perfeitamente explicável. Mas foi então que em 16 de março de 2021 ele fez um post no Twitter dizendo que foi banido do Warzone no meio de um torneio. Isso coincidiu com um novo anúncio que o Warzone havia acabado de lançar uma atualização antifraude que desencadeou uma onda de milhares de banimentos de seus usuários. Será mesmo que Aiden realmente estava trapaceando todo esse tempo e acabou de ser pego? Bom, alguns dias depois ele lançou um vídeo abordando a proibição e então isso aqui aconteceu. Eu não sei o que fazer agora com a minha e eu senti que eu deixei todo mundo e eu não sei como eu posso fazer isso para vocês. Eu acho que vou tomar um pouco de tempo do YouTube e do streaming e tentar focar em mim. E eu quero dizer que vocês imaginem que eu estava hacking. Vocês estavam tão felizes. Oh, eu sei. Eles estavam tipo Eu sabia. Eu estou brincando com vocês. Eu nunca falaria. Eu nunca falaria. Vamos lá, mano. Foi tudo a armação. Ele apenas fingiu ser banido para chamar toda a atenção para ele. Tudo para fazer um grande anúncio de que ele se juntaria a uma nova organização de esportes eletrônicos. Embora eu tenha certeza que isso apenas abalou ainda mais os seus inimigos, você não pode negar que foi uma jogada de primeira linha. Natasha Agora não são apenas os homens que gostam de algumas trapaças no Warzone. As estatísticas da jogadora australiana chamada Natasha a colocam no top 0,1% dentro dos jogadores vencedores em Warzone. Ela costumava jogar CSGO de forma competitiva e em seguida passou a fazer streaming de Warzone. Mas apesar de todas as suas realizações explicando por que ela é tão boa, ela é acusada de trapacear regularmente. E a partir de algumas filmagens como essa, realmente não é difícil ver o porquê. É, girar 180 graus e travar direto no seu alvo sem que sua mira sequer dê uma tremida é realmente muito suspeito. E aqui temos mais um exemplo onde a sua mira salta repentinamente de um alvo para o outro com uma precisão absurda que não parece com uma gameplay natural. Agora isso pode ser apenas uma combinação de reflexos incríveis, controles super sensíveis e uma visão de águia. Ou talvez pode ser apenas um aimbot em ação. A essa altura é difícil dizer, mas o que você acha? Diz aí nos comentários abaixo. Caveira Games Em julho de 2019, um jogador brasileiro e streamer ao vivo do YouTube, conhecido como Caveira Games, decidiu enviar um speedrun de um jogo de cartas digitalizado de 1999 chamado Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. O speedrunning é onde os jogadores tentam completar um jogo no menor tempo fisicamente possível. E parece que o vídeo do Caveira Games de 3 horas, 10 minutos e 38 segundos o colocaria em terceiro na tabela de classificação de speedrun. Mais um detalhe é que Caveira afirmou que essa foi a sua primeira vez fazendo um speedrun desse jogo. Será que foi uma sorte insana de principiante? Não, nem um pouco. Veja bem, cada uma dessas cartas que o jogador ganha após um duelo nesse jogo tem um ID de carta anexado a ela. Quanto melhor as cartas que você conseguir, mais chances de você ganhar e progredir rapidamente no jogo você vai ter. Mas no vídeo de Caveira, o número de identificação das cartas que ele tinha simplesmente não correspondiam. Por exemplo, depois de um duelo, ele puxou a carta Beast Fangs com um ID de cartão de 129. Mas na verdade, o número 129 pertence a uma carta chamada Nemúrico. No entanto, o exemplo mais óbvio aconteceu na carta Dragon Treasure, que por algum motivo misterioso tinha vários números sobrepostos na identificação. É, no fim das contas, parece que Caveira decidiu enganar a comunidade errada de nerds. Para provar inegavelmente que Caveira havia fingido a jogada, eles criaram uma planilha das cartas que ele deveria ter sacado de acordo com os tempos e as decisões tomadas em cada um de seus duelos. O jogo gera sorteios aleatórios de cartas por meio dessas ações, então foi fácil mapear quais cartas ele deveria ter obtido com base nessas informações. No entanto, as cartas que Caveira estava ganhando não pareciam estar corretas com a estimativa. Então, no fim, todo o vídeo deve ter sido falsificado usando um software de manipulação do jogo. O vídeo acabou sendo rejeitado e Caveira foi amplamente criticado online. Mas é claro que Caveira não parou por aí. O idiota decidiu enviar outro speedrun para as tabelas de classificação. E dessa vez, o resultado foi 5 minutos mais rápido do que o anterior e todos os ID's das cartas combinavam perfeitamente. Isso deveria tê-lo colocado em segundo lugar. Mas o idiota não pareceu perceber o calibre dos nerds com quem estava lidando. Porque eles sabiam exatamente quais cartas ele deveria ter recebido depois de cada um de seus duelos e nem uma delas combinava corretamente. E foi então que ele acabou acidentalmente martelando o último prego em seu próprio caixão, mostrando ao público seus arquivos de jogo. Esse movimento catastroficamente imbecil revelou que ele baixou não apenas um, e sim dois aplicativos de software de trapaça, um deles chamado GameShark e outro com o nome Coldbreaker, apenas dois dias antes da sua primeira execução. Desde então, ele excluiu seu canal principal, e apesar de continuar postando vídeos em alguns canais muito menores, ele finalmente parou de tentar enganar a comunidade de speedrunning. Parece que a única pessoa que esse cara realmente enganou foi ele mesmo. Hacking Fredward A única coisa pior do que trapacear em um jogo online, como Warzone, por exemplo, é trapacear abertamente ao vivo. Uma coisa que o apropriadamente chamado Hacking Fredward faz regularmente. Streamando Warzone no Facebook, esse pequeno streamer insignificante admite usar software de trapaça como Engine Owning, ou seja, ele deve usar todo tipo de hack tipo M-Bot e Wallhacks, enquanto arruina o jogo de outras pessoas. Mas em janeiro de 2022, Warzone atualizou o seu software anti-hacks, e o mundo pôde ver o quão ruim Fredward realmente era quando não conseguia se esconder atrás de seus hacks covardes. Eu conto pra você o que aconteceu. A atualização anti-fraude ricochet incluiu uma pequena precaução chamada Damage Shield. Isso sinaliza jogadores com a precisão incrivelmente alta, como aqueles que usam M-Bots para obter tiros na cabeça automaticamente. Então, a maioria das balas do trapaceiro não são registradas pelos servidores, ou apenas causam um dano muito mais reduzido, fazendo parecer que as balas estão ricocheteando em seu alvo. Ou seja, os trapaceiros vão precisar de muito mais esforço pra matar do que o normal. E parece que Fredward não ficou feliz com isso. Mas isso não foi tudo. O M-Bot que Fredward estava usando acabou quebrando completamente, e ele ficou incapaz de mirar em qualquer coisa, tornando-se um alvo fácil. O M-Bot acho que ele devia tentar aprender a jogar de verdade. Bom, não demorou muito pra ele admitir a derrota, saindo do jogo pra reclamar de sua empresa de software trapaceira. Mas peraí, Warzone é classificado como adequado apenas para jogadores com 18 anos ou mais, não é mesmo? Nesse caso, parece que eu vou ter que denunciar esse bebezão. Rush 360 À medida que o streaming está se tornando cada vez mais popular, também está ficando muito mais difícil se destacar. E é principalmente por isso que as pessoas recorrem ao uso de truques ocultos em seus streams, para enganar as pessoas e fazê-las pensar que são muito bons. No entanto, o Streamer Rush 360 decidiu adotar uma abordagem diferente. Cansado do número de trapaceiros arruinando o Warzone por aí, ele enviou um vídeo para o YouTube literalmente chamado Se você não consegue derrotá-los, junte-se a eles. E ele foi com tudo nos hacks. O Aim Lock ajudava ele a acertar os seus alvos, enquanto o AllHacks mostrava todos os seus oponentes. Ele não tinha vergonha. O YouTuber e jogador de Warzone Bad Boy Beeman acabou chamando a atenção para esse comportamento atroz e Rush 360 rapidamente excluiu o vídeo logo depois. Mas ele não parou por aí. Ainda desesperado para entrar no mundo do streaming, Rush 360 adotou o TikTok e demonstrou como o software estrapassa como o Engine Owning funcionava. Ele obviamente disse que tudo isso era apenas para fins educacionais. Ele disse que queria que mais jogadores estivessem cientes de como eram os diferentes hacks. Mas o único problema é que ele estava explicando tudo em um jogo ao vivo, potencialmente mexendo com as estatísticas de outras pessoas, apenas para provar o seu ponto. Embora pareça ter sido feito com boas intenções, ainda assim era uma trapaça e a Activision derrubou o martelo de banimento ao vivo em sua transmissão. Pelo menos ele conseguiu as visualizações que ele queria, mas a Activision não parou por aqui. Esse foi um banimento de hardware, o que significa que Rush 360 precisaria comprar um novo computador novinho em folha se quisesse jogar Coffee do Ute mais uma vez. Eu espero que tenha valido a pena. Fez Kalei Todas as vezes que eu faço um vídeo sobre golpistas ou trapaceiros, pelo menos um membro da equipe de esportes profissional Fez Klan parece aparecer. Mas enquanto seu clã parece ser bem notório, Fez Kalei está em uma liga própria. Ela se juntou ao clã em junho de 2021 e as grandes habilidades que ela possui no Coffee do Ute Warzone a tornaram uma oponente online realmente formidável. Mas depois de apenas alguns dias depois de ser contratada, ela foi criticada por um de seus vídeos de gameplay que ela postou no TikTok. Você viu? É então, um youtuber chamado Mistatino acabou apontando que uma caixa vermelha estranha apareceu na parede ao fundo. E se você assistiu as partes 1 e 2 dessa série, vai saber que as caixas vermelhas geralmente indicam que um jogador está usando algum tipo de wallhack, um hack que permite identificar oponentes através das paredes. E a comunidade rapidamente se virou contra a Kalei, denunciando ela por trapaça, e ela acabou sendo banida do TikTok. Mas esse não era o momento Peguei Você que todos esperavam. Eu posso ver a caixa roda, ela desaparece, mas olha isso, eu ainda posso ver a caixa roda. Em um stream posterior, Kalei explicou alegremente que estava marcando caixas de carregamento inimigas para seus companheiros de equipe usando o Spotter Perk. Quando marcado pelo Spotter, o contorno da caixa muda de vermelho para um laranja para mostrar que está marcado para o resto da equipe e é visível para observadores através das paredes. Ela habilmente ensinou uma lição para esses trolls e provou exatamente porque ela é uma das melhores jogadoras desse ranking. Ela realmente sabe o que está fazendo. Talvez haja esperança para o FaZe Clan, afinal, e só para colocar a cereja em cima desse bolo, acusadores como Mistatino tiveram que se esforçar para fazer vídeos de desculpas por sua própria ignorância da mecânica do jogo. Bom, isso só mostra que quando você mira em jogadores de alto escalão, é melhor você não errar. E aí, qual desses trapaceiros você achou o pior? E quem você acha que realmente é inocente? E na sua opinião, você acha que existe algum outro jogador por aí que merecia estar nessa lista de hoje? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!